E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pacote de novos sons que eu havia montado para o meu GTA Mas o pessoal pediu aí, então eu vou compartilhar com vocês Esse pacote aqui eu vou deixar com o nome aí de sons de carros esportivos, veículos esportivos, alguma coisa assim E eu vou demonstrar para vocês, vai alterar somente o áudio Do motor dos veículos, tá? Motos e carros As armas e outras coisas assim, não vai não, tá? Somente o dos veículos Pacote de armas, vocês procurem um outro aí Adicione no mod Loader, tá? É compatível com o mod Loader, você só vai adicionar na pasta do mod Loader, tá? Pesquisem aí como instalar mods através do mod Loader, que é facinho Fez o download, adicionou, já era, tá? Então eu vou começar pela moto aqui, ó O áudio Costuma ser repetido em vários veículos, tá? Vários veículos vão ter o mesmo áudio Isso é normal do jogo do GTA, tá? Para não ficar muitos áudios no jogo Aí os autores lá, eles colocam o mesmo áudio para 5, 6 veículos iguais, né? E o da moto, por exemplo, é da... Essa daqui é a PF400, vai ser o mesmo da... Eu acho que é da... Eu acho que é da... Eu acho que é PCJ600, se eu não estiver enganado Ou diferente Ou é o da 900 lá, eu não me lembro Mas em qualquer coisa a gente vê Então, ó O áudio da moto, né? Você segura o freio e o acelerador junto Ou W e R, ó Até estourar E aí, e aí isso aí, ó Eu seguro o freio e o acelerador Ou a ré e o acelerador, tanto faz, né? Para você segurar a ré e o acelerador ali E a roda fica travada, ó A ré e o acelerador não Freio de mão que eu estou usando o controle, ó O freio de mão e o acelerador, ó No teclado, eu acho que é Space e acelerador Ele faz esse áudio, né? Se você segurar o acelerador WS Aí ele gira a roda aqui no lugar E andando normalmente com a moto, né? Temos o áudio padrão dela Tem um áudio aqui das reduzidas dela Que é bem legal E todos os veículos Vai ser mais ou menos assim, tá? Acelerador E ando e vai e volta Essa daqui é a É a BF400, né? O mesmo áudio dela, como eu falei Eu acho que é a 900 É a 900 ou a 600? Deixa eu ver se é a 900 Não, é a... É a outra, ó Essa aqui já é diferente, ó 900 Olha o áudio da aceleração Então sempre vai estar variando Eu coloquei sempre variando Vai ter esse efeito de explosão no escapamento Já com esse pacote de áudio aqui É opcional Qualquer coisa que vocês removam Que desativa, tá? Vai estar lá fácil Para vocês identificar Na pastinha bônus Ah, o que repete é a F600 Que repete Aqui, ó Que é o mesmo da BF400, tá? E assim vai Isso é normal do GTA San Andreas Ah, diferente aqui, ó A Freeway também vai ter a versão Né? Ó Ó o áudio Eita pomba É se segurar aqui o acelerador aqui e o freio Fazer esse barulho aí, ó Tá? Que é o mesmo aqui da moto policial Ou o iFire? Não, é diferente A policial e a iFire aqui são iguais E o legal é que as motos dos pedestres aí na rua Vão ficar passando com essas aceleradas aí Tá? Você vai ouvir essas motos na rua Tem o áudio da Fajo Que é a mesma da Pizza Boy Essas mobiletezinhas aqui, ó Tá? Se vocês quiserem remover Vocês podem remover as pastas lá Se vocês manjar Editar Porque tá tudo separadinho por pasta Por autor Tem os créditos de todo mundo aí Tá? Que eu montei Era pra mim É que o pessoal ficou pedindo aí Aí eu compartilho Que eu demonstrei esse pacote de veículos No vídeo anterior a este E o pessoal gostou do áudio Então eu vou compartilhando com vocês, ó Temos aqui o áudio aqui do Elegy Que é o pessoal gosta de fazer Drift Sem apertar nada Ele fica na lenta Eu não sei se o áudio vai estar alto Mas quando você segurou o acelerador e freio Fica estourando, né? O áudio de escapamento E é com turbo, hein? Explosão no escapamento, ó Vem com turbo Vai vir desse jeito aí pra vocês Tá? O áudio de abrir e fechar a porta vai vir, ó Vai vir também o áudio Alguns efeitinhos extras também vai ter aí Esse do Elegy é o mesmo do Euros O mesmo do... De outros veículos, tá? Eles repetem Isso é o original do jogo, ó Que nem o do outro Euros aqui, ó É o mesmo, ó Então... O GTA San Andreas, ele repete o mesmo áudio para vários veículos, tá? Então eu vou mostrando só os veículos que forem diferentes, ó Por exemplo, aqui, ó O caminhãozinho aqui Os emiter, aqui, ó Vai ter um áudiozinho também bacana Tá? Vou passando o mais rápido possível O... Bullet Se vocês quiserem desativar esse efeito de explosão, ó Tá aqui, ó Bônus Esse aqui, ó Backfire aqui Que é a explosão do... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo Calma aí, calma aí, calma aí Tem um... Backfire Aqui, ó Isso aqui Vim aqui, ó Tá? É só remover o arquivo Ou criar uma nova pasta Aqui, ó Vocês criam uma nova pasta Coloca o ponto final aí, ó Joga dentro E... Recarrega o jogo aí Aí vai desativar esse efeito de explosão aí Se caso incomodar vocês, né? Isso aqui é só... Só um método Só que eu tô explicando Ou você remove a pasta por inteiro, ó Até travou aqui o bicho Tá? Porque aqui vai ter o áudio de algum... De alguns veículos, né? Do... Do veículo E do backfire aqui, ó Áudio do freio do... Do ar Dos caminhão Postado lá pelo Junior Lá na MixMod Eu já complementei aqui Como um bônus pra vocês Deixa eu demonstrar aqui pra vocês Vambora Demora pra carregar, né? Pronto Então, ó Vou pegar de novo O bullet Pra você ver que já Não vai ficar estourando O escapamento, né? E às vezes pode incomodar Algumas pessoas aí E olha aqui, ó Agora você... Só o áudio Tá vendo? Áudio de carro esportivo, tá? O do... Do caminhão aqui, ó Deixa eu ver qual que é Tem um caminhão aqui Acho que dá pra ver aqui, ó Esse áudio aqui, ó Dá uma ré, ó E acelera Quando você abre O freio, ó Ele faz esse áudio O áudio do caminhão original Que já é bacana O áudio original, ó Eu não editei o áudio do caminhão Só esse... Essa... Eu acho que nos ônibus também pega Depois vocês vejam aí, tá? Então, ó Depois do... Vai ter o Hermes aqui Também tem um áudio diferente Umas acelerações, né? Bacão, né? Ó Bem legal, né? Rotary Coloquei um... Carro esportivo, ó Áudio de carro esportivo Mesmo Esportivo Sabre Sabre O maldito fica bem invocado, hein? Eita, porra, o que foi isso? A parede invisível. O áudio da Sanchez, da moto, deixa eu ver. Tem uma parede invisível aqui, olha aí. Também vai ter o áudio da moto Sanchez. Espero que dê pra gravar o áudio aí, né? Com esse Obey aí. Tem um áudio do Monsta, também novo. Tem um áudio do Monsta, também legal, né? O áudio do Hot Knife, também. Opa, é o Hot Knife que eu peguei? Nem vi, ele passou tão rápido. É. Hot Knife aqui, ó. Uma aceleração. Eita, o barulho. Bem no estilo do carro esportivo aqui da Ferrari. Ó, as reduzidas também tá bem legal dessa Ferrari aí. Admiral também aqui, ó. Fica muito bonito. Muito bonito, né? Um áudio aqui do Admiral. Blistock também, vai tá diferente aqui. Blistock. Opa. Blistock, qual é o outro? Deixa eu ver. Bobcat também tem um áudio novo aqui. Landstown. Landstown, cadê? Aqui. A aceleração bacana também, ó. E... Frenix. Prenix. Que é o Frenix. Bem esportivo. Bem esportivo, ó. Eita, essa explosão, é isso? É só ficar segurando que ele faz o barulho. O barulho. Bacana também. Cometa. Tem umas aceleração, né? Tem umas aceleração, né? Do Cometa. E deixa eu ver se tem mais algum. E é isso aí, ó. Acho que tem um caminhãozinho aqui também, que eu coloquei o áudio, ó. O Mule e o Pony, né? Que são os mesmos. Um caminhãozinho aqui, ó. Só pra não ficar sem, né? E por aí vai, ó. O ônibus, eu acho que vai ser aquele... Deixa eu ver se ele pega no ônibus o efeito da... Olha, tá vendo o somzinho de espirro? Tá bacaninha, tá? E é isso aí, galera. Beleza? Então, link de download na descrição do vídeo. Pra vocês poderem estar testando aí no GTA de vocês. Só adicionar no... Só você adicionar aí no... No mod Loader. E já era. Beleza, então... Então... Fui!